Olha só, o Ayurveda, ele tem uma forma muito simples de lidar com a vida, do ponto de vista do Ayurveda fisiológico, que é o seguinte, você tem uma perturbação de vata, isso significa que algumas gunas de vata estão em excesso, e que você precisa tirar essas gunas de vata de excesso. Isso vai valer para o pita, isso vai valer para o kappa. Por isso que é tão importante a gente saber as gunas de vata, pita e kappa. Todo o capítulo 2 do Ashwini é sobre esse tema. Como que você descobre o que é uksha de fato, que vai ser traduzido no geral como seiko, e como que você elimina, controla o que a gente chama de tentáculo do povo. É assim que a gente, de alguma forma, tem o manual de operação de como consertar vata, pita e kappa. É pela anteposição das suas gunas. Ponto. Agora, como que a gente governa tamas e irádias enquanto doshas? A resposta é, não está escrita nos clássicos. Tamas e irádias, que são os doshas da mente, não existem, do ponto de vista, pelo menos do que eu já estudei. Uma descrição muito precisa e muito clara dentro do Ayurveda, sobre como que você melhora a qualidade disso. O que o Ayurveda faz? Ele pega a pessoa, põe na máquina de lavado Pantyakarma. Quando a pessoa sai da máquina de lavado Pantyakarma, muitas vezes, a quantidade de ama, que, digamos assim, é uma central de tamas, e a quantidade de vata, pita e kappa em excesso, que a gente poderia chamar de irádias, é removido do sistema. E quando você remove esse excesso de vata, pita e kappa enquanto doshas, e quando você remove o ama que está ali, você tira tamas e irádias meio que da pessoa, e é meio que isso que o Ayurveda faz de psicoterapia, de uma forma muito precisa, muito bem esclarecida, muito bem detalhada. Se uma pessoa chega com depressão em você, a gente vai ver isso no capítulo 3, o que o Ayurveda tem para oferecer em termos de coisas escritas que sobreviveram ao longo do tempo, é muito pouco. A gente tem um livro, dois de psicologia, psicopatologia ayurvédica, que foi escrito na década de 70, e até hoje ninguém fez, digamos assim, nada que chegou perto. Ou seja, existe um imenso buraco, não estou dizendo que o Ayurveda nunca teve isso, mas estou dizendo que do ponto de vista do que temos hoje de Ayurveda, temos muito mais informações dentro do Yoga, do Jyotya e essas coisas, para lidar com a Arádias e Tamas. Ok? E aí tem toda uma parte que é do tipo assim, o estilo de vida de que a pessoa vai no templo, faz oração e etc, que não está descrito formalmente, é tácito, que você, vivenciando a cultura indiana, você vai falando, ah, é assim que a banda toca. Mas não é do tipo sentado na sua casa, lendo o livro do Tcharak Sanhita. Ponto. Parágrafo. O que é a nossa proposta de entendimento de Satorades e Tamas do ponto de vista psicoterapêutico no Ashuin? Esse daqui é a essência do capítulo 3. A ideia é o seguinte, depois que o corpo está saudável, a pessoa ainda assim vai ter uma, entre aspas, personalidade, uma, entre aspas, temperamento. O que você quiser chamar. Ok? Ela vai ter um conjunto psíquico básico, que do ponto de vista fisiológico, pode ser que ela esteja saudável. Ou seja, ela faz cocô, o cocô está de boa, ela faz digestão, a digestão está de boa. Ok? Mas a mente dela talvez não esteja muito saudável dentro do conceito do Ayurveda de Sato. Que é um conceito bastante avançado. Ok? Do ponto de vista desse conceito, cara, a maior parte da população mundial está bem doente. Se você acorda e você está grato pela vida, se você enxerga na vida uma oportunidade de servir, e se você, ao andar na existência, pensa, como que eu posso contribuir para que isso seja melhor, você está de uma mente sátrica. Se não, não. Hashtag só que não. Ok? Logo, do ponto de vista da definição védica de saúde psicológica, podemos nos considerar facilmente como minimamente doentes psicológicos. Ok? Então, depois de muito pensar e depois de muito bater cabeça, a nossa proposta é o seguinte, não estou dizendo que isso nunca possa mudar, mas a ideia é a seguinte, a nossa personalidade, ela vai ter atributos, gunas. Pode ser mais intenso, tiksna, pode ser mais suave, manda, pode ser mais quente, usna, pode ser mais fresca, chita, não importa. Ok? Vamos ter personalidades. A ideia é como que a gente, atenção para essa palavra, depura separatividade dessa personalidade e traz ela para, entre aspas, competitividade. Como que a gente depura aquela qualidade X, por isso que no capítulo 2 a gente estuda primeiro as gunas de Vata Petikata. Para a gente destilar aquela guna e potencialmente tua que está no tamas ou no radias, primeiro do tamas para o tamas radias, depois do tamas radias para o radias tamas, do radias tamas para o radias radias, do radias radias para o radias sátua, do radias sátua para o sátua radias e do sátua radias para o sátua. O que isso quer dizer? A gente faz um processo de desenvolvimento pessoal, espiritual, humano na pessoa, aonde a gente vai chegar à seguinte conclusão. Sim, a sua personalidade tem muito dessa guna. A gente não é contra essa guna em si, a gente quer arranjar versões mais sáticas dela. E o processo psicoterapêutico é isso. Põe essa feira para mim e fala assim, Ah, eu sou uma pessoa mais tranquilona. Ok. Mas e se tranquilona está tamasico, rajásico ou sático? Uma pessoa mais tranquilona está mázica, acontece uma bomba do lado dele explodindo na cabeça dele e fala, Não, eu sou tranquilona, não vou me mexer. Mas isso não seja uma versão muito inteligente de tranquilona. Ok? Uma pessoa tranquilona no estado rajásico, no sentido assim, um monte de gente brigando com ela, e ela tendo que tomar uma atitude não tomando, porque ela é tranquilona, ela fala, Não, eu acima de tudo sou tranquilona, não posso reagir a nada. E aquilo ali não está sendo sábio. Está sendo só uma coisa egóica, rajásica, que a pessoa está, digamos assim, se imprimindo, e fala, Não, eu sou tranquilona, não posso reagir, etc. Ok? E uma tranquilona no estado sático, a maior parte do tempo é uma pessoa que, digamos assim, não está muito andando para cima e para baixo, fazendo outras coisas. Mas se alguém eventualmente, digamos assim, transformar o templo num comércio, ele chega e dá uma porrada na bancada para aquele negócio voar e falar, Não confunda tranquilidade com passividade. Ok? Então, a ideia do Radias e Tamas, no nosso entendimento, pelo menos 27 de novembro de 2011, ele é um entendimento parco, ralo, e difícil de, digamos assim, ser coeso numa mão ayurvédica. A gente precisa botar pitadas de yoga, pitadas não, grandes caldeirões de yoga, de chakras, de diôte, de cultura védica, etc. Para desenvolver essa ideia que depois de você desenvolver uma fisiologia saudável, fica mais fácil de você destilar uma psicologia saudável. E dentro desse contexto, o que a gente está querendo dizer é, como a gente falou, Tamas, Tamas Radias, Radias Tamas, Radias Radias, Radias Sato, Sato Aradias, Sato. Esse processo, cada uma das etapas, ela vai ter uma estratégia diferente. Vou dar um exemplo, por exemplo. Isso aparece nos textos clássicos do Ayurveda. Quando uma pessoa está em um estado muito tamásico, é válido você dar terapia de choque. Como é que era a terapia de choque? Eles pegavam um tigre ou uma cobra ou alguma coisa assim mais letal e botavam numa distância que a pessoa entrava num estado de sobrevivência ativada, seja porque a cobra ficava na tua cara ou porque o tigre ficava quase raspando o teu rosto, etc. E a pessoa, no susto, na marra, ela meio que saía um pouco, levava uma terapia de choque naquele estado tamásico. que a gente grossamente poderia dizer que talvez fosse um princípio da lobotomia se isso talvez algum dia tivesse sido usado de uma maneira inteligente. Pouco provável. Mas entenda que são coisas que o nosso mundo contemporâneo vai ter muito dificuldade de aceitar. Por exemplo, uma vez eu estava atendendo uma pessoa, não sei se eu já falei isso em algum vídeo que vocês viram, ela estava, meu cachorro, 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 108 vezes. Chegou um momento na sessão que eu perguntei para ela, mas por que você não sacrifica o teu cachorro? Ela quase que caiu da cadeira diante daquela porrada. No sentido de que o objetivo ali não era exatamente ela sacrificar o cachorro, mas era dar um choque num processo psíquico que estava muito sem conseguir pensar qualquer outra coisa e não necessariamente que eu estava defendendo que ela sacrificasse o cachorro. Mas entenda, era bagunçar aquele caminho neuronal. Ok? Então no estado tamásico muitas vezes a gente vai ser chocante àquela estrutura de pedra psicológica que a pessoa está. Na perspectiva do Ayurveda um estado tamásico é como se você tivesse com a tua consciência num nível mineral. Vamos colocar dessa forma. Ok? No estado mais, aí vai ter tamas, rádios, etc. No estado mais rajásico a sua consciência está num estado animalístico. num estado onde os seus três chakras de baixo estão muito ativos e os seus três chakras de cima estão muito fracos. Então a gente vai de alguma forma ludibriar o ego pro ego achar que ele está ganhando fazendo a coisa que... Sabe quando você fala assim não, você não vai fazer isso não. Isso não é pra coisas... Assim, você é uma pessoa muito incapaz de fazer isso. Você meio que provoca a pessoa a ser tipo atiça a ela e etc. Ok? E a pessoa teve uma vez que eu falei isso eu acho que foi na última torna do capítulo 3 eu falei assim é, todo mundo assiste é que tem o mérito pra assistir. Se você não assistiu é porque você não tinha o mérito pra assistir. Aí a pessoa ficou revoltada e chegou em casa e falou eu vou assistir eu vou mostrar pra ele que eu tenho o mérito a gente de alguma forma pisa no calo com cuidado pra o soco não vir na nossa cara porque tipo vai pisar o soco vai voltar e no estado mais sátvico a gente só maneja pra que ele não degenere porque não é pelo fato de que você alcançou um estado sátvico significa que você se tornou sátvico. Se você alcançou um estado sátvico significa que naquele instante sabe aquele negócio de skate? Que você fica em cima de um rolo e você meio que toda hora tem que ficar brincando com o rolo pra digamos a tábua não cair no chão é meio que nesse lugar que é o sátvico você tá toda hora um pouquinho mais pra lá um pouquinho mais pra cá um pouquinho mais e caiu cai gente faz parte ok? Então dentro desse contexto de psicologia védica que a gente chama se vocês forem ver a gente não chama isso nem de psicologia do Ayurveda nem psicologia do Yoga que é o nome que digamos assim eu aprendi com ruguei a gente chama isso de psicologia védica porque tem outros fatores inclusive de idiote inclusive de vasto inclusive de cara sei lá o que se essa pessoa ela faz sei lá iridologia e aquilo ajuda ela não importa a ideia do sátvico a ideia do sátvico 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 que é esse termo do ponto de vista mais técnico é assim existe uma versão sátvica de você essa versão sátvica de você não é exatamente uma negação do que você é e sim um processo de destilar a qualidade sátvica daquilo que você meio que é então se você está lá fazendo uma missa e você está digamos assim sentindo a presença de Deus aquela missa é sátvica se você está ali pensando quanto de dinheiro as pessoas vão no final da missa aquilo é uma missa rajásica se você está ali na missa achando aquilo emporre querendo metralhar todo mundo aquilo é uma missa tamásica que aí a gente estuda o Bhagavad Gita e etc mas basicamente só para fechar sátvá jaya é existe uma versão mais harmônica do seu processo de personalidade onde o foco não é exatamente mudar intrinsecamente qual a qualidade você é e sim modular ela para um lugar adequado e eis o que são rajás e tamás enquanto doces da mente como digamos assim uma fresta para o capítulo 3 por que a gente deixa isso para o capítulo 3 porque no capítulo 1 a gente cuida mais da nossa saúde no capítulo 2 a gente aprende que tem as estações estuda as gunas e aí no capítulo 3 quando a gente já está com uma rotina um pouco mais saudável a gente já tem mais porosidade para entrar nessas doideiras bom aguardamos vocês na próxima turma de capítulo 1 vamos lá comentário